A delegada da Polícia Civil de Palmas relata que neste mês de março, dez indivíduos foram detidos em menos de uma semana por envolvimento em crimes de receptação, furto e roubo na região. Nós temos fios de cobre, muitos fios de cobre, principalmente os furtos da prefeitura, que são as lâmpadas, os fios. Nós temos materiais do posto de saúde que foram revendidos para determinadas pessoas. Tivemos celulares, tivemos até, inclusive, videogames que a gente conseguiu recuperar. Então, são pequenos produtos que a polícia conseguiu investigar. Nós conseguimos identificar os supostos autores dos furtos e depois as pessoas que compraram os receptadores. Os furtos foram cometidos em conjunto, em conjunto associados, no caso, concurso de pessoas, como a gente chama. Um ajudava o outro e também tivemos receptadores que compravam dessas pessoas que furtavam. Isso é muito importante a gente relembrar. A gente sempre vem destacando isso quando a gente fala, porque por mais pequena que seja a sua ação, se você comprou um produto que o valor dele está muito abaixo do mercado, desconfia. Porque pode ser receptação e você pode estar cometendo um crime mesmo não tendo a intenção, o dolo. Mas, sim, se você desconfiou que aquele produto é oriundo do crime, está um valor muito abaixo, deixe de comprar, porque você pode estar incidindo um crime de receptação com posse. A delegada ainda destaca que a Polícia Civil está empenhada em reduzir o número de ocorrências de roubo, furto e receptação de produtos provenientes desses delitos. Nós estamos atuando forte nessa questão dos furtos para evitar a prevenção e também, após o cometimento, nós estamos conseguindo identificar as pessoas, as pessoas estão denunciando, nós estamos conseguindo identificar todas as pessoas que estão cometendo furto, principalmente nas casas aqui em Palmas. e não estamos deixando barato. Nós estamos investigando, estamos concluindo as investigações, encaminhando para o Poder Judiciário e as pessoas estão, sim, sendo denunciadas, estão sendo processadas criminalmente pelos atos criminosos.